Batata frita com ovo maltine, é pra comer? E aí, meus amigos, minhas amigas, Vitor Hugo do Prato Fundo, mais uma vez com vocês neste É Pra Comer, edição especial ou não, mas com um produto que foi lançado faz um tempinho atrás pelo Burger King, que é o Chocofritas. Sim, a batata frita com um cremezinho com alguma coisa de ovo maltine, que não é, assim, a coisa mais bonita do mundo de se estar vendo, digamos assim. O aspecto não é muito bonito, mas vai que é gostoso, né? Existem, pelo que eu entendi, tem dois tamanhos, tem o médio e tem o grande. Eu peguei o grande porque o atendente falou que a diferença de preço era de R$2,00, então o grande eu paguei um pouco caro, né, um pouco caro, R$18,90. Sim, eu achei um pouco caro, pra falar a verdade. Então quer dizer que o médio era R$16,90, mas eu acho que tem diferença dependendo da praça. Parece que no Rio era mais barato, não tenho certeza, mas eu acho que o preço varia de acordo com a cidade, de acordo com o estado. Pra quem não tá entendendo nada, é que o Burger King lançou final de dezembro, alguma coisa ali de 2016, um prato novo, digamos assim, que é batata frita, com um cremezinho, um caldinho, alguma coisa assim, com ovo maltinho. Eu não sei se é um ganache, eu sei que tem o pozinho mágico, só que, vocês estão vendo quando eu abri, como eu pedi pra viagem, eles cobrem com um plástico filmzinho, então dá uma murchadinha, dá uma diferença, dá uma absorvida na umidade, sabe como é que é? Mas vamos provar, né? Vai que é bom, porque essa mistura de chocolate com batata frita não é tão comum. Lá nos Estados Unidos tem chocolate com pedacinhos de batata chips na massa, e no Japão, há algum tempinho atrás, eles lançaram a batata, o Mc Frita, se eu não me engano, o Mc Choco, que era batata frita com um ganachezinho de chocolate, e que no Halloween eles fizeram uma coloração diferente também. E aqui no canal a gente tentou fazer alguma coisa parecida pra ver se ficava bom ou não. Agora é oficial, então vamos provar! Yes! Então, aqui, não sei se vai dar pra ver direito, então eu vou tentar dar um close depois, que é, né, assim, o treco, né, meio esquisito. Já deu uma murchadinha, alguma coisa do gênero, eu vou provar do jeito que tá, daí é pra dar a cocrância, eu tenho um pouco de ovo maltinho, eu vou jogar em cima pra ver se dá, se volta um pouco. Vamos ver se vai ficar bom, vou pegar uma com bastante recheio aqui no meio. Hoje é só com uma câmera, não tem duas câmeras, porque senão ia demorar demais pra montar o Visu. Então aqui, a batata frita com bastante! Eu acho que tem um chocolate, um ganachezinho, e por cima é que é jogado o ovo maltinho. Deixa eu pegar aqui, então. Quem é que vai me ajudar? Ai, quem é que vai me ajudar? Kaiju, vou chamar um Kaiju, Kaiju vai, ajuda nóis! Ah, desatakimasu! Hum, não tá tão murcho ainda. Hum, vamos provar. Dois, mais dois. Hum, opa! Olha, não é ruim, não é ruim. Assim, aquela combinação clássica de agridoce. A batata tem o sal, salgadinha e tal, e tem o cremezinho doce. E apesar de ter ficado um pouquinho, um tempinho assim, até eu conseguir provar, não murchou muito, mas o pozinho mágico, que é o maltinho, ele dá uma absorvida na umidade, teria que ficar tão crocante. Mas tem um chocolate de fundo, sim. Não sei do que que é, deve ser uma calda, alguma coisa assim preparada. E por cima, realmente tem o pozinho mágico. Se você gosta de coisa diferente, tem algumas pessoas que tomam sorvete e passam a batata frita. E eu acho que vocês vão gostar dessa combinação. Que o chocolate, ele é mais forte que o amido da batata. Então ele acaba sobrepondo o sabor da batata de maneira geral. Mas o tchan do negócio, a brincadeira é a textura. Que é frita, é crocante, é macio, e tem o docinho do chocolate, o crocantezinho do ovo maltine também. Não é ruim não, assim. Não é uma coisa que você vai comer todo sempre. Mas como diferente, novidade, se fosse um pouco mais barato, eu até que recomendaria comprar para provar. Eu sempre recomendo isso, na verdade. Mas, é um pouco caro. Podia ser um pouquinho mais barato. Talvez, comprando a batata normal, e fazendo um ganachezinho igual que a gente fez, e jogar por cima, acho que deve ficar mais barato, né? E agora, vamos ver aqui. Eu vou jogar um pouco de ovo maltine à parte. Só para ver como é que fica. E vamos lá provar novamente. Suza queimás. Opa! Suza queimás. Com pózinho a mais, ele fica mais crocante. Porque o maltine, o chão dele, é porque ele é crocante. E se eu não me engano, só no Brasil que ele é crocante, porque a fórmula tinha andado errado. Eu acho que nos outros países, ele não é tão crocante. Ele é mais como se fosse um Nescaa, um Toy, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Mas ele fica mais crocantezinho, com chocolate, com ganache, com creme que tá ali, com a batata. Recomendo, se for provar, coma num lugar. Coma quente. Não leve para casa, ou se for levar para casa, compra. A gente vai imediatamente para casa, porque ela vai dar uma murchadinha. Aí não é culpa, né? Do produto. Porque batata murcha, ela esfria, né? Chururu, vocês entendem. Ah, em relação ao sabor do chocolate, o maltine, não tem assim. A problema é não sentir tanto sabor de ovo maltine. O que vem primeiro mesmo, é o sabor do chocolate que permeia todo o ambiente. Tanto agora que já passou um tempinho, né? Que já deu uma umedecida no pozinho mágico. E também depois que eu coloquei um pouquinho mais do pozinho mágico, para ver se dava uma força maior, um boost no sabor de ovo maltine. Assim, ele fica um pouquinho suave, por causa da batata e tal. E o chocolate fica um pouquinho forte, assim. Ele tem um sabor mais do chocolate do que de ovo maltine, de uma maneira geral. Mas, assim, não é ruim. O chocolate é bom, assim, dentro do que ele se propõe, né? Mas, se você quer, assim, sabor de maltine, hum, não vai entregar tanto, assim, para falar bem a verdade. Então, esse foi o É Para Comer com chocofritas do Burger King. Que poderiam ter me mandado, né? Me convidado para comer. Olha só, fura nos olhos. Se você já provou, o que você achou disso, comenta aí embaixo. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, para nunca mais perder um vídeo como esse, ou uma receita muito gostosa. E não se esqueça, é de comer! E não se esqueça, é de comer!